O empresário português Manuel Cândido Faria morreu este domingo em Paris, tendo-se destacado pela sua generosidade desinteressada e apoio a projetos como as obras da Casa de Portugal ou a renovação da Igreja da Paróquia Portuguesa de Gentili. Foi graças a ele que foi possível renovar as salas Fernando Pessoa e Vieira da Silva, que acolhem mais de 100 eventos culturais por ano. Recentemente, durante a pandemia, ligou-me a perguntar se algum residente da Casa precisava de algum tipo de apoio, afirmou Ana Paixão, diretora da Casa de Portugal na Cidade Universitária Internacional de Paris, em declarações à agência Lusa. Manuel Cândido Faria era originário de Ribadeive, no concelho de Famalicão, e chegou à França aos 12 anos. Começou a trabalhar no ramo da construção civil aos 16 anos e aos 22 comprou a empresa que o empregava. Com sucesso no mundo dos negócios, o empresário português dedicava-se nos últimos anos a apoiar projetos da comunidade portuguesa. Era uma pessoa extremamente interessada no apoio à cultura na comunidade portuguesa e apoiou imensos projetos nesse sentido. Mesmo após a conclusão das obras na casa, manteve-se sempre disponível para continuar a ajudar, lembrou Ana Paixão, referindo que a Casa de Portugal fará, assim que possível, uma homenagem a esta figura da comunidade. Em 2016, Manuel Cândido Faria foi reconhecido pelo Presidente da República na altura da celebração do 10 de junho em Paris, tendo o empresário recebido o grau de oficial da Ordem de Mérito. É sempre bom ser reconhecido pelo trabalho que se faz pela comunidade, disse na altura Manuel Cândido Faria em declarações à agência Lusa. O empresário ajudou também na construção da Casa de Portugal em Plésir, nos arredores de Paris, inaugurada a 25 de abril de 1995, que acolhe as atividades do Centro Cultural e Recreativo dos Portugueses de Plésir, e ainda a Casa do Benfica em Paris. A generosidade desinteressada dele sempre falou mais alto e, ao mesmo tempo, era uma pessoa que não gostava de aparecer, contou Ana Paixão. O seu mais recente projeto era a renovação da Igreja da Paróquia Portuguesa de Gentili, nos arredores da capital francesa, com a doação de mais de 5 toneladas de tinta e tendaimos para a conclusão das obras.